Nossa! Que demora! Cheguei amor! Sim! Uma hora atrasado! Explique-se! Não vai acreditar, meu carro quebrou e eu tive que ir a pé 3 quilômetros, aí começou a cair uma tempestade, aí depois que parou, percebi que estava atrasado e eu vim correndo pra cá. Um curioso, você mora aqui na esquina, você não tem carro e tão maior sol de 40 graus hoje, porque não confessa logo que estava esse tempo todo no seu quarto e no RedTube batendo punheta.